Salve, tricolores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal, o giro de hoje, para deixar você sempre bem informado de tudo o que acontece no São Paulo. Vamos falar hoje aí que tem um clube querendo dar um chapéu no São Paulo por Soteudo. Hernan Crespo volta a cena aí novamente. Vamos falar de um risco que o São Paulo tem de perder uma joia da base. Que história é essa de que Dentinho pode pintar no São Paulo? Wesley Moraes está entre São Paulo e Internacional, então fique comigo que eu vou te deixar bem informado a partir de agora. Já convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho e deixar também o seu like para fortalecer o canal. E se você quiser ganhar esta camisa aqui, basta você comentar aí no vídeo sobre os assuntos que eu vou falar a partir de agora. Beleza? Fechou? Então, fica no vídeo até o final para não perder nada e agora sem enrolações, solta a intro. Rapaziada, e o treinador Hernan Crespo, responsável pela conquista do São Paulo no Paulistão 2021 e a saída de uma longa fila aí sem títulos voltou à cena novamente. Um perfil aí do Twitter que fala sobre o São Paulo postou um pequeno trecho ali do bastidor do jogo do título do São Paulo no Paulistão contra o Palmeiras. E o Hernan Crespo retweetou esse tweet e marcou ali o perfil oficial do São Paulo no Twitter e disse a seguinte expressão. Então, abre aspas, que emoção? Fecha aspas para o Hernan Crespo. Então aí, o Hernan Crespo, ao meu ver, é o argentino mais São Paulino que se tem até hoje. Maior respeito pelo treinador Hernan Crespo. Desejo a ele o melhor, aí, grande pessoa. Então, que ele faça aí grande sucesso no seu segmento de carreira como um treinador. Já coloca nos comentários aí a sua mensagem de agradecimento ao treinador Hernan Crespo. Rapaziada, e vamos falar aqui de um assunto bastante importante para o São Paulo em dias difíceis economicamente, que são as economias. O São Paulo aí já dispensou vários jogadores, já recebi o contrato. Jogadores que estavam em fim de contrato, o São Paulo não renovou. E devido a essa limpa no elenco, o São Paulo já conseguiu uma economia de 1.655.000 reais mensais. E o São Paulo tem aí mais jogadores que pretendem se livrar para aumentar ainda mais essa economia. Jogadores, por exemplo, como o Pablo. O Pablo, que é aí um dos principais alvos do Ceará, tem um salário mensal de 500.000. E o São Paulo busca aí negociar o jogador com o Ceará. E também surgiu aí uma conversa de que o São Paulo poderia propor uma troca com o Corinthians pelo Luan. Eu acho isso um pouco improvável. Embora, se realmente fosse acontecer, eu apoiaria. Se livrar de vez do Pablo, o Luan também é um jogador que está lá no Corinthians encostado e que viria para ganhar aí novos aves e talvez desse certo. Ao meu ver, seria um bom negócio. Mas eu creio que é bastante aí improvável. Outro jogador que o São Paulo tenta se livrar é o Eder. Dono de um salário de 600.000 reais, o São Paulo busca aí a rescisão com o jogador. Mais um jogador que não está nos planos do São Paulo para 2022 é o Vitor Bueno. Também é um dos alvos do Ceará. Mas aí o Marcelo Razan trouxe uma informação ontem de que há um clube do Japão que não teve o seu nome divulgado que tem interesse em contratar o Vitor Bueno. O clube japonês quer levar o Vitor Bueno por uma temporada de empréstimo. E o São Paulo já se animou aí com mais essa oportunidade de celebrar de mais um jogador que não está nos planos para a temporada que vem. Rapaziada, e vamos falar aqui de um risco grande que o São Paulo está correndo. O São Paulo corre um alto risco de perder o centroavante Luan a qualquer momento e de graça. E a renovação de contrato do Luan está cada vez mais complicada. O contrato do Luan acaba agora no meio de 2022. E o São Paulo está encontrando dificuldades para renovar esse contrato. E o jogador já poderá assinar um pré-contrato agora a partir de 1º de janeiro. Ainda mais agora que o Luan foi promovido ao time principal. Vai fazer a pré-temporada com o elenco principal. Inclusive não vai nem jogar a Copinha São Paulo de Futebol Júnior. Então aí é um grande perigo para um jogador que vai estar ainda mais exposto em uma grande vitrine do futebol que é o São Paulo. Ao meu ver é um erro gravíssimo dessa diretoria. Se permitir que isso aconteça. Vai ser um erro que o Corinthians cometrou recentemente com o Gabriel Pereira. O Corinthians sofreu para renovar o contrato. Só conseguiu renovar após o Corinthians encostar o Gabriel Pereira. Colocou o Gabriel Pereira na geladeira para forçar ele a renovar o contrato. O Edu Dracena no Santos já toma esse cuidado. O Edu Dracena já avisou. O jogador revelado na base do Santos só vai jogar no time principal após fazer um contrato longo com o Santos. Para não perder, para não correr o risco de perder jogadores de graça. O Santos estava aí na eminência de perder o Marcos Leonardo de graça. E aí então colocou essa nova regra. O jogador da base só vai para o time principal após assinar um contrato longo para o time não correr o risco de perder um jogador valioso de graça por simplesmente vacilo da diretoria e do departamento de futebol. Então aí o São Paulo tem que tomar as providências para não perder o Juan que é um belíssimo jogador, inclusive vem sendo elogiado pelo Caleri nos treinamentos. Já que eu citei a Copinha, o São Paulo está aí no grupo 21 da Copinha que tem a sede aí em São Caetano. O São Paulo está no grupo com o São Caetano, a Deportiva Perilima da Paraíba e também o CSE de Alagoas. O São Paulo estreia na quarta-feira dia 5, às 7h30 da noite contra o CSE de Alagoas. Rapaziada, surgiu aí uma informação através do João Pedro Sgarbi que é comentarista do jogo aberto da Bandeirantes de que o São Paulo tem sondagens pelo Dentinho. O Dentinho que está livre no mercado, voltou ali da Ucrânia e está no Brasil à procura de clubes. Ele que veio com o desejo de jogar pelo Corinthians mas ficou chateado porque não recebeu nenhuma proposta do Corinthians. E inclusive ele está dizendo aí que no novo público ele vai atuar, ele vai dar a vida. E surgiu então essa informação aí através do Sgarbi que o São Paulo teria interesse no Dentinho. Porém o Alexander mais tarde veio trazer a informação de que o nome do Dentinho foi totalmente descartado pela diretoria do São Paulo. Ainda bem, porque seria mais uma contratação errada ao meu ver. Seria mais um William Silva. O Dentinho tem um histórico longo de lesões e seria aí mais um visitante assíduo do Departamento Médico do São Paulo. Então ao meu ver, o São Paulo vetando esse nome fez um grande acerto. Mas você, queria ver o Dentinho atuando no São Paulo? Coloca aí nos comentários a sua opinião e já vai aí concorrendo a essa linda camisa, beleza? Então comenta aí. Rapaziada, tem uma atualização aqui importante sobre o centroavante Wesley Moraes. Segundo informações, o Wesley Moraes recebeu liberação do Clube Bruges, que é o clube que ele defendia na Bélgica. E segundo o seu próprio agente, o destino dele será aqui o Brasil. O agente do Wesley Moraes afirmou que ele vai escolher aí a melhor proposta, aquilo que atende melhor a ele aí dentro de campo. E lembrando que ele já tem proposta oficial aqui do Brasil, do São Paulo e do Internacional. Então ele vai aí analisar a melhor proposta entre essas duas para definir aí em breve qual será o seu futuro em 2022. Então o Wesley Moraes vai escolher aí entre a proposta do São Paulo e a do Internacional. Aí vai definir onde ele vai jogar na temporada que vem. Você queria ver o jogador vertindo a camisa do São Paulo? Você acha que o São Paulo precisa de mais um centroavante? Lembrando que o São Paulo já tem aí no elenco de centroavantes o Caleri e também o jovem Juan. E aí, seria um bom nome para reforçar o São Paulo? Já deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Vocês gostam de novela? Gostam de minissérie? Então vamos a mais um capítulo da novela Soteudo. Novela ou minissérie, do jeito que você preferir. Mas é sobre o Soteudo. Mais uma atualização sobre o Soteudo. Jogador que está aí bem próximo de fechar com o São Paulo. Salários combinados. Forma de pagamento com o Toronto aqui seja combinado. O valor do passo do jogador aí de 50% do passo do jogador combinado. Faltando apenas aí o São Paulo adquirir os 50% do Soteudo. E agora veio uma informação de um jornalista dos Estados Unidos de que o Palmeiras vai entrar na briga pelo Soteudo. O Palmeiras vai tentar aí dar o chapéu no São Paulo. Vai tentar atravessar a venda do Soteudo para o São Paulo. Segundo o jornalista norte-americano, o Palmeiras fará uma proposta de um ano de contrato por empréstimo com opção de compra após o término do empréstimo. Mas nessa questão o São Paulo sai na frente porque o São Paulo já quer comprar o Soteudo para este ano, em definitivo. Então o São Paulo tem aí uma pequena vantagem. Embora o Palmeiras viva um momento financeiro melhor, mais organizado, tem uma vitrine aí mais exposta para o mundo, campeão de libertadores. Vai disputar o Mundial agora. Mas o Soteudo indo para o Palmeiras, lá ele iria disputar a vaga. E ele vindo para o São Paulo, ele chega para ser titular absoluto. Então o São Paulo está aí bem próximo de anunciar o jogador. Mas vamos ver porque se tratando de São Paulo podemos esperar qualquer coisa. Gente de próximo de Leila Pereira disse que no momento o Soteudo não é prioridade. Eles estão aí priorizando a contratação de um centro-avante. Então o São Paulo está na frente nessa negociação com o Soteudo e esperamos que o São Paulo resolva essa situação o mais breve possível. Precisa aí sair da multa. Ou vai ou racha. Ou é 8 ou é 80. Porque está enrolando demais já e dando margem para outro clube vir e pegar a contratação do jogador. Mas eu queria que você colocasse aí nos comentários a sua opinião sobre essa negociação do Soteudo, a possibilidade de levar o chapéu do Palmeiras e também as suas expectativas para a vinda daquele baixinho que é bom de bola para o São Paulo, beleza? Rapaziada, então eu vou ficando por aqui. Esse foi o giro de hoje para deixar você bem informado sobre tudo o que acontece aí nos bastidores, negociações, sondagens, o mercado da bola do nosso tricolor. Não se esqueça. Se quiser ganhar camisa, se inscreve no canal e comenta sobre os assuntos do vídeo que quando eu chegar aos mil inscritos, vou sortear essa camisa para um de vocês, beleza? Me ajudem que eu vou premiar vocês. É isso aí, tamo junto, forte abraço, Deus abençoe aí o dia de vocês, é nóis, tamo junto. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo sempre.